Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Universidade Andarilho. Muitas vezes, olhamos para o espelho no final do dia e pensamos que as coisas não aconteceram como planejamos. Não se culpe se isso acontecer frequentemente, ou mesmo se aconteceu ainda hoje. Está tudo bem. Nem sempre os nossos planos estão de acordo com os imprevistos da vida. Na verdade, quase nunca o planejado está de acordo com a loucura do cotidiano. Tentamos seguir um caminho, criar uma rota, desenhar um destino, mas a correria do dia a dia acaba por tomar as rédeas de nossas vidas e nos deixar perdidos no tempo. Só existe um jeito de evitar que esse tipo de coisa aconteça. Você precisa vencer um dragão por dia. Como assim vencer um dragão? Não são poucos os desafios que temos que enfrentar quando buscamos uma realização. Se você quer um emprego diferente, uma promoção, a conclusão de seus estudos, ou mesmo se quer conquistar aquela pessoa que mexe com seu coração, vai ter que tomar o controle da sua vida e colocar o trem nos trilhos. Para isso, três coisas são muito importantes. Planejamento, foco e determinação. Criar um plano é o primeiro passo para se chegar a algum lugar, afinal, qualquer caminho serve quando não sabemos onde queremos chegar. Pense bem no que você está procurando e no que precisa fazer para alcançar aquilo. Pode ser o seu diploma, o reconhecimento por um projeto que realizou no seu trabalho, ou qualquer outra coisa. O importante é que você tenha um plano em mente, e que nunca fique sem resposta quando enfrentar a pergunta O que você quer da vida? Depois de criar um plano, você precisa ter foco. Concentre-se no seu planejamento, naquilo que te motiva, que te dá forças para levantar da cama todos os dias e lutar. Mantenha o máximo de contato com o seu sonho, pois isso faz com que ele se torne mais real a cada dia. Converse com pessoas que possam te ajudar e inspirar, marque seu progresso e se recompense por cada conquista. Toda pequena vitória faz você manter o foco e continuar fluindo sua realização, então trate de comemorar cada passo. Tendo um plano e mantendo o foco, só falta uma coisa. Determinação. É claro que as coisas vão dar errado, e digo mais, não vai ser só uma vez. As coisas vão dar errado várias vezes, e você vai pensar em desistir, em jogar tudo para o alto, em largar aquele desafio e escolher um caminho mais fácil. É preciso ter resiliência para enfrentar as dificuldades e determinação para enxergar o seu futuro sucesso no meio de todos os atuais fracassos. Tá, legal. Temos planejamento, foco e determinação. Mas e o dragão? É aí que entram os nossos queridos dragões. Como ferramenta de motivação e de planejamento, todo início de semana você deve escolher suas tarefas mais importantes e distribuí-las através dos dias. Você pode controlar o calendário de acordo com o modo que trabalha, mas o essencial é que cada dia tenha uma tarefa importante e que em um desses dias você tenha uma tarefa mais trabalhosa do que os demais. Um bom exemplo é a divisão do planejamento realizada na noite de domingo para os cinco próximos dias da semana. De segunda a quinta, tarefas importantes são colocadas como metas. Cada uma delas é representada por um dragão, um monstro que você precisa enfrentar para conseguir avançar um passo na sua jornada. Essas tarefas podem ser as mais variadas, como ler algumas páginas de um livro, fazer uma aula de inglês, treinar na academia ou trabalhar no seu projeto pessoal. Mas o importante é que você faça essas tarefas todos os dias. Se imagine como um aventureiro que precisa enfrentar cinco dragões na semana. Se você deixar um deles para o dia seguinte, vai ter que lutar contra dois dragões no mesmo dia. É aí que entra o pensamento crucial da ferramenta. Vença um dragão por dia, todos os dias. No último dia, a sexta-feira do nosso exemplo, o dragão é maior do que os demais. Ele representa o nosso chefe de fase, a batalha mais difícil do período, uma tarefa mais complexa do que as demais. Você pode ler mais páginas do que de costume, praticar sua conversação com mais intensidade, aumentar um pouco a distância da sua corrida ou se empenhar para que suas realizações sejam maiores do que foram nos outros dias. Cuidado, o progresso não precisa ser colossal. Se você está valendo 20 páginas do seu livro por dia, que tal tentar ler 30? Se praticou inglês por 15 minutos, aumente seu estudo para 20 ou 25. Corra 500 metros a mais, escreva mais 200 palavras, estude por mais 10 minutos. Siga o seu planejamento, mas enfrente um dragão maior do que enfrentou nos outros dias, pois isso gera satisfação e evolução. E claro, vença um dragão por dia. A ideia dessa ferramenta é trabalhar 5 estágios de realização. São eles, fragmentar desafios de execução diária, acompanhar planejamento, controle e progresso, criar um contexto de evolução gradativa, manter um ciclo de desenvolvimento constante, e é claro, o mais importante de tudo, vencer um dragão por dia. Utilizando essa ferramenta e adaptando o método dos dragões para aquilo que você deseja alcançar, é inevitável que você sinta um desenvolvimento maior, com resultados palpáveis e cada vez mais visíveis. Espero que tenham gostado do vídeo e que estejam prontos para vencer o seu dragão de hoje. Até a próxima! Tchau!